Fazendo aqui um comentário que eu acho que é relevante para vocês todos que em algum momento estarão considerando esse movimento. O primeiro é que o business case é necessário e ele é necessário porque você precisa convencer a organização, os acionistas, executivos, enfim, de que este é um movimento que tem um self-funding. Mas o que eu queria falar para vocês é que esse business case não é um business case robusto. Não esperem que você terá neste movimento um ganho de eficiência muito relevante, que lhe dará, fará uma imensa diferença no EBITDA ou na geração de fluxo de caixa de suas organizações. Ele sim é positivo, ele é favorável, mas o que você busca num movimento como esse, basicamente, é você ter acesso a capacitações que você não tem, é você ter velocidade e você ter escala. O business case é basicamente para você mostrar que você tem um VPL positivo. Nesse nosso processo de transformação dentro da Globo, ao longo desses três anos, nós tivemos muitas iniciativas de eficiência com resultados substancialmente melhores do que esse que teremos no movimento para a nuvem. Esse movimento, sim, tem um VPL positivo, o valor presente líquido dele é positivo, mas não se compara com outros movimentos robustos que fizemos ao longo desses três anos de integração das organizações. O foco aqui é entender o quanto este movimento te traz essas novas capacitações, te traz velocidade, te traz escala. E um segundo ponto que eu acho importante aqui, aproveitando naquilo que o Eduardo mencionou, é a questão do talento. E a adoção de processos de produção e distribuição de conteúdo na nuvem exige, naturalmente, um novo skill de profissionais, mas são profissionais que precisam entender profundamente de mídia, como os nossos conhecem, mas precisam entender também das tecnologias de nuvem. Gente, isso aqui é uma imensa oportunidade para todos vocês que estão hoje desenvolvendo, que já desenvolveram uma carreira robusta no que a gente chama de Broadcast Engineer, conhecem muitos processos de produção e distribuição de conteúdo, entendem profundamente de vídeo, de áudio. Vocês têm todos os requisitos, e aí me escutem com atenção, todos os requisitos, todos, para construírem, para expandirem os horizontes de suas carreiras para as competências necessárias para operar na nuvem. E o que eu quero dizer a vocês aqui é, isto é absolutamente fantástico para a carreira de qualquer um de vocês. E a razão é simples, né? No momento em que você ganha essas novas competências, você se torna um profissional muito mais disputado, né? E eu posso te falar isso que a gente tem hoje dentro da Globo, né? Um grupo que estão hoje em carreiras que estão, que são 100% digitais, sempre foram dentro dos nossos ambientes ali, históricos de TI e o grupo de produtos e plataformas digitais e o grupo do Media Supply Chain. O que a gente vê é uma demanda por esses talentos nas carreiras que estão aqui no lado das plataformas digitais, da nuvem, tá? Muito maior, né? Do que o que historicamente a gente tem no modelo tradicional das empresas de tecnologia de mídia e TV, que é um nicho muito pequeno, reduzido, né? Não há, assim, um grande mercado para isso. O que está acontecendo quando você você adota esse processo, né? Você adota esse processo, né? De cloudification, que é como a gente está chamando aqui na Globo, que tudo vira digital, né? Todos, todos passaremos a ter carreiras digitais e todos estaremos preparados para atuar de uma maneira quase que cross-industries, em todas as indústrias, né? Então, eu diria a vocês que, especialmente para os mais jovens que estão aqui acompanhando o painel, combinem o expertise que vocês construíram e estão construindo no ambiente tradicional de mídia com as tecnologias típicas dessa jornada para a nuvem. Você se tornará um profissional muito mais bem preparado, muito mais disputado e mais valorizado também. Então, esse ponto do talento é fundamental, né? E acho que as empresas de cloud, o Google, aqui, o Eduardo acabou de mencionar, tem programas de formação, existem mecanismos que permitem ter essa aceleração e eu garanto a vocês que vocês estão todos absolutamente preparados para expandirem os horizontes de suas carreiras a partir de um movimento como esse. Música Música